O que você está falando aqui é o Luan O'Conner. Pessoal, seguindo, estamos aqui na continuação, digitei essa adressa. Então, deixa eu apertar o tape aqui para a gente atender esse telefone, pessoal. Bora lá. Yeah, o que? Desculpa, Carl, você está ocupado? Zero? Não, cara, bom ouvir de você. O que é? Disastro. Meu landlord está vendendo a empresa. Eu não tenho onde morrer e não tem uma casa de segurança de Berkeley. Ah, eu estou procurando investir em alguma propriedade no momento. Talvez eu vou botar o carro. Então, já vamos aqui. Reformei esse carrão aqui também. O velho Sabre. Foi aquela parada toda lá da mãe do CJ. Aquele Sabre verde. Ah, não, aqui não é um Sabre não, aqui é um Clover. Tinha esquecido, ó. Ele tem suspensão hidráulica. Então, vamos lá, pessoal. Agora na parte do Zero, né? Poxa, bicho. Essa moto ficou ali atrapalhando a gente passar. Ah, você pulou para cima do carro. Não posso fazer nada, bichão. Então, pessoal, vamos lá. Na missão do Zero. Basicamente, a loja dele fica mais ou menos aqui, ó. Não fica muito distante. Acho que eu podia deixar meu carro aqui. Vou deixar meu carro aqui. Vamos lá na loja dele, que basicamente fica bem aqui. Ou então, a gente vai ter que comprar a loja, basicamente, né? Vai ter que comprar a loja dele. Beleza. Propriedade adquirida. Acho que é a primeira coisa que a gente compra, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Dentro da loja do Zero. Tem umas pipas. O vendedorzinho ali. Tá, beleza. Provavelmente, deve ter algumas coisas aqui. Máquina de cópia, de xerox. Computador velho aqui. Daqueles bem antigão mesmo. Tranquilo. É. Só tem essas paradas aqui mesmo de nerd. Então, vamos passar daqui. Uma ligação. Vamos atender, pessoal. Alô? Carl, é Zero. Ah, oi, Z. Você não estava lá quando eu me mandei os dados. Sim, eu sei. Estava em uma missão de reconhecimento. Essa missão. Deep into territory enemy. Ah, sim, certo. O que você quer dizer. Eu deveria vir lá e olhar o negócio. Você sabe? Oh, claro, claro. Eu vou ter que arrastar um pouco. Esse lugar é tão maluco. Não se preocupe. Eu vou entrar logo. E aí, o que você quer dizer, Z? Nada está acontecendo, Carl. A parte da minha pressão de sangue e do iminente colapso de minhas esperanças e sonhos. E aí, o que você quer dizer, você precisa reduzir a dosagem. Ah, excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. Uh, no. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he want to pop you? Oh. And they say gangbangers is petty as small-minded. Hey, what's that belief in science? That's him. We shall fight to the end. Beleza, vamos ver o que aconteceu. Berkeley launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counter-attack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogeys at 12 o'clock. Man, I've been through these stairs here. We were on the terrace, right? The building of his house. Great kid, don't get cocky. RC Barrett at 9 o'clock high, Carl. Beleza. I'm just going to stay a little quiet to concentrate on these helicopters. In fact, these planes. We're on the way. We're here. Vou ter a calma Mano, são muitos Agora esse dia é certo Beleza, tá vindo aqui pelas costas, eu não tava ligado Morre esse aqui São quantos aviãozinhos pra ele detonar? Um bocado Destrói esse aqui Ai caramba, tá vindo muito Eita, poxa, cadê os malucos? Aqui Tem muito Opa, não pode destruir a antena Caramba Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Vamos ver se a gente conseguiu Ha, 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 Berkeley As longas que nós tenhamos as mãos oposáveis, nós vamos lutar com você Bem feito, Carl Agora, deixe-me Eu tenho que preparar para as batalhas em frente Nunca terá tão poucos, ganhado tão poucos Três... Não, não é isso O que é isso? Nós vamos lutar com ele nas batalhas Bem, as batalhas Beleza Missão completa Beleza Tão, 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 tão Uma missão do Zero Oh, caramba, cadê o nosso... Glover Não tá mais aqui Ah, bichão, então vou pegar você Para aí Ah Opa, está no meio esse dia aí Vamos pegar esse maluco aqui Vou pegar esse maluco aqui Vou pegar esse maluco aqui Perdi o negão Vamos lá, meu irmão Vila Fla Tá maluco? Como é que você vem empurrando assim meu carro? Beleza Então, pessoal, vamos lá no desmanche agora Vamos fazer outra missãozinha Você vai sair muito? Tô achando essas expulsões do Zero muito chato, hein Vem ver com esses helicópteros miniatura Para a gente interagir Acho que vai dar um pouco de trabalho Então, vamos aqui na próxima missão 555 Diz que denúncia Carl, como é o San Fierro? Está maluco Eu posso, honestamente, dizer que eu desejo que você estivesse aqui Great! Agora você tem o presente para aquele amigo meu, certo? Você sabe aquele que está tentando me e o velho Oficio Pulaski em problemas? Yeah Por que não você colocar isso no carro e dar o WeTip uma chamada? Ei, m**** O código das ruas é que eu não me enganche Eu não me engano se ele matou você, eu, meu irmão Os cabelos de rua não chamam nenhum policial Carl, ele é o DA Oh, sim? Onde eu vou encontrar ele? Ele está no Hotel VanCoff, no Financial Tudo bem O advogado está indo para o Hotel VanCoff, no centro de San Ferreiro Vai para lá agora Tranquilo Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal Você vê que o CJ, o Carl, ele está louco para voltar para Grove Street, velho Pensando bem, ainda prefiro a Grove do que San Ferreiro Pessoal, é San Ferreiro que se passa em São Francisco, né? Nos Estados Unidos Essa cidade é baseada em São Francisco Quando é que se passa aquela série As Visões da Raven Vocês estão ligados, né? Aquela série da Walt Disney E... Eu prefiro Que nem o Carl Eu prefiro A Grove Street Então, tranquilo Então, vamos lá Oi, caramba! Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas Nessa primeira intro da Missão do Sr. Zero Vocês viram que teve aqueles bonequinhos lá do GTA Vice City, né? Estava bem maneiro Vamos ver aqui o que vai acontecer agora, pessoal Esse hotel funciona como serviço de manobras Se tem pouco tempo, o advogado irá deixar o seu carro Siga o manobrista até o estacionamento Subindo os elementos e ficando... Oi, poxa! Beleza Bora vir aqui, pessoal Calma aí, deixa o sinal abrir, velho Você tá muito apressadinho Um policial ali apaisando, pá Hotelzão bem chique Ele... Não, mas talvez eu cheguei Muita calma aqui Muita calma aqui Vamos segui-lo Vamos segui-lo O manobrista está estacionando e pegue-o antes que ele saia Ok, vamos estacionar logo aqui Onde é que fica? Onde é que fica? Ô, bichão, se arrapanhar que não encaixa agora Está funcionando agora Isso é muito bom de você A gente tem que matar o cara pra pegar o uniforme E agora Volte para o local Entrega dos carros e espere outro manobrista Caramba Será que vai ter que pegar o carro? Acho que não, né Vai ter que ficar lá e... Ficar lá esperando Mano, a gente tem que matar o manobrista pra pegar a roupa dele, velho Poderia só amarrar ele, né Mas não Ah, você deve ser o novo cara Fique na linha Ok, vamos só aguardar O advogado está dirigindo, hein Mire Azul Certifique-se de que nenhum outro manobrista pegue o carro primeiro Beleza Então vamos ficar esperto Pode ser esse carro aí que a gente vai pegar, pessoal Bora só aguardar Identifique e entre no carro do advogado quando ele chegar Beleza Vamos esperar aqui um pouquinho Mano, a gente tem o mais baixinho que tem Mas também o mais troncudo, ó Mais forte Beleza O carro não é esse Belícia? O maluco, o que está acontecendo aqui, velho? Que coisa louca, bicha Ei, isso é o DA Ele é um bom tipper Olha lá Malu, que coisa louca é essa, bicha Então eu tenho que ir lá, né, pessoal Se o tempo acabe Vamos lá na garagem Fazer o que que eu não sei Dois minutos É muito pouco tempo para fazer isso Beleza Ah, a gente vai ter que ir lá no desmanche, velho Vai fazer alguma malandragem, viu? Beleza Bora lá Eu tenho um tênis Em três minutos Será que vai dar tempo? A gente não pode bater, né? Bora lá, CJ Ele está louca Acelera um pouquinho aqui Antes que o tempo acabe Ah Desgramado, velho Ó Porra, bicha Não bate de nada, mano Não vai dar tempo, não, viu? Qual a ajuda? A ajuda A ajuda O carro veio dobrar bem na hora que eu estava passando Oh, meu Deus do céu Isso aqui vai falhar Obrigado, homens Entra na porra da garagem, CJ Mano, que sacanagem, véi Rapaz, se dá tempo aqui porque sou muito sortudo, viu Só falta agora o miserável bater no meu carro de novo Não dobra não, filha da puta Ai meu Deus, só tem que dar tempo, véi Ai meu Deus, só tem que dar tempo, ô ri, caceta Ei, não é aqui, véi Eu nunca posso... Missão fracassada, véi Que porra, bicho Porra, CJ Vai ter que entrar, acho que é na porta do... dentro da garagem, né, véi Bora, pessoal, de novo Beleza, pessoal, voltamos aí onde é que a gente parou, véi Tem que tomar de novo a roupa do cara, do manobrista Beleza, vamos pegar ele antes que ele saia daqui Bora lá Ó o malucão, nem se tá saindo o carro direito Vamos lá, caceta, corra fora Morre 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 Bora cá, ó, rápido Como você tá fazendo? Ah, você acha que você é difícil? Eu vou pegar aquele papel Beleza Mano, a gente tem que matar o cara pra pegar a roupa Eu preciso disso mais do que você, eu acho Só deixou ele de cueca Sacanagem, bicho Tranquilo, vamos lá, rapidão Então a gente vai ter que deixar o carro dele aqui, ó Nessa porta aqui, ó Na entrada Beleza Ah, você deve ser o novo garoto Vem lá Vou até abaixar aqui antes que começa o do tiroteio aqui na parte passada Tranquilo Esse aqui é o carro? Não O cara entra pelo lado do passageiro, ó Tudo isso é preguiça, véi Bora lá esperar o carro, pá De boa Não é aquilo ainda, né? Não Não é ele ainda não, pessoal Vamos aguardar aqui um pouquinho O carro sumiu, só foi virar a câmera Ó, acho que ali é ele O nosso carro Deixa eu ver se ele fazia o balão pra cá Porque é o nosso carro, pessoal Ei, isso é o DA Ele é um bom típer Ei, Parker Beleza, então vamos lá na garagem Vamos andar rápido aqui Menos de dois minutos, véi Olha, olha Filha da puta Bora lá, CJ Anda rápido Mano, a gente não pode bater, véi Olha o trânsito que tá a hora dessa Quando a gente quer o trânsito livre Esses filha da puta Aparece muito o carro Bora lá, CJ Rapidão Essa missão aqui tem que dar certo agora, véi A gente não pode bater Nesses carros malditos Beleza Bora lá, rapidão Bora lá, rapidão Mano, eu vou por aqui direto Beleza Vou direto aqui Opa, você não vem de vez não, maluco Beleza Acho que essa vez vai dar tempo Da gente Acho que é aqui A gente vai deixar o carro, né Ele está só no carro Na vaga marcada Ah Tá ali Beleza O manobrista está chegando Vai para fora o estacionamento Então vou ter que vazar, né Ah, o maluco está chegando aqui, ó Esse outro que está vindo correndo na doida Beleza Então vamos sair daqui logo Antes que dá na pinta, né Que a gente modificou o carro do cara Vamos ver o que vai acontecer Vamos só aguardar Alô? Esse We-Tip Eu vi algo extremamente suspicioso Você deveria vir ver Polícia, não se move Sai do carro com as mãos no ar Você sabe quem você está com isso aqui? Eu vou ter sua pedra, você moron Calma Você encontrou algo lá? Alô? Não encontrou algo? Ele tem meio do México aqui Deve ter dois tons de maria aqui O que? Mas eu nunca vi Como poderia ser? É uma defesa que você tem aí, amigo Você não quer morrer, você? Vai mexer com o cara da Grove Street Ver o que acontece Beleza Mano, está uma névoa retada, ó Acho que dá até para a gente fazer outra missão, né Eu estou fazendo três missões por cada vídeo Então bora lá de novo no desmanche Rapidão Beleza Agora eu não consigo bater em nenhum carro Sabe por que não está valendo A gente vai de boa O que é que acontece? Uma vírgula Esoz Elabza O que eu tenho dessa Tennessee Então bora lá, foda A Ísse Quem disse isso para você? Estou construindo os trabalhadores nesta ilha. Eu vou os machucar. Não, espere, eu tenho isso. Eu preciso ensinar eles um pouco de respeito. É verdade. Sim, eu estou pensando em me dar um pouco de terra de novo. Eu vou destruir todos os escritórios. Eu vou destruir todos os escritórios. Eu não quero estar em um lugar tão antigo, amigo. Você fez eu tirar o meu rosto! Ah! 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 Ficou, amigo! Não! Não! starting 2 Onde ana– Theuleado? Mano, eu vi esta no comando aqui da escavadeira Tem um buracão ali Aquele buracão ali e suspeita, hein? Faltou só mais um escritório, pessoal. O que é todo esse maldito? Caramba, eu não vi nada. O que é todo esse maldito? Passe-se, cara! O que é todo esse maldito? 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 Oh, Deus! Não! Oh, Deus! Ah, eu vou pegar mais! Não, não! Não, não! O que é todo esse maldito? Sim, tem que pegar mais um maldito, hein? Oh, fácil! Sim! Isso foi divertido! Ah, meu filho! É o maldito! Você não precisa disso não mais. Eu preciso de uma cerveja. Agora eu vou pegar mais para o trabalho. Oh, Deus! O que é todo? Ei! Por favor, alguém ajuda! Eu vou te enxergar! Ei, o que você estava vendo? Como é que a Groove trabalha? Ih! Mano, que comando chato, véi! Eu vou te enxergar! Você vai vomitar, bichão? Oh, meu Deus! Beleza! Ah, você aqui, véi! Você aqui... Você quer se escomendo por quê, mano? Olha o maluco onde é que o cara está, ó! Ah, bichão! Um pouco de respeito aqui, viu? Agora eu vou mexer de concretão aqui... Essa Zé Ruela! Oi, porra! Mano, esse dia é muito sanguinário, véi! E aí... Já era, gente? É que se você está respondendo? Pode começar? ParaParqu! Ah, ok! Vamos agora! Tem que buscar a tolazinha! Não! Beleza, vai que a gente precisa para outro crime Beleza, vamos dar o fora daqui Mais um telefonema Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um episódio de GTA 0 Dress Lembrando, tem vídeo novo aí todo dia no canal E até a próxima Tchau, até o próximo vídeo